Havia dois cãezinhos que andavam sempre juntos. Um era muito positivo, o outro totalmente negativo. Um dia eles ouviram falar de um lugar maravilhoso que se chamava a casa dos mil espelhos. Os dois resolveram até lá, mas por razões diferentes. O primeiro queria ver um lugar tão maravilhoso assim. O mundo já era maravilhoso e ele queria ver esse lugar. Ele foi, andou por semanas e quando ele chegou no local, ele reconheceu, subiu as escadas e botou uma carinha curiosa para dentro e mil carinhas curiosas olharam para ele de volta e ele ficou todo feliz e colocou a língua para fora e começou a banar o rabo e mil carinhas felizes olharam para ele de volta. Ele desceu as escadas pensando que lugar maravilhoso. O segundo botou uma carinha desconfiada para dentro e mil carinhas desconfiadas olharam para ele. Ele então injetou os olhos de sangue, começou a rosnar e começou a babar de raiva, se arrepiou todo e mil caras horríveis olharam para ele de volta. Ele desceu pensando, esse é o pior lugar do mundo. Existe um provérbio que diz, os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta. O mundo é como um grande espelho que devolve a cada um de nós o reflexo dos nossos próprios pensamentos. Um desafio para você hoje, para mudar sua vida, sorria para cinco pessoas hoje. Começando pela sua casa, sorria para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o seu colega de trabalho, um simples sorriso. Eu não estou aqui, um simples sorriso na hora de ir embora. Cinco sorrisos que vão mudar sua vida. Afinal de contas, é um desafio por dia. Tem gente que come poeira e tem gente que faz poeira. Se você está aqui, é porque você faz poeira e somos todos um transformando o mundo. Vamos lá?